O Piauí é o tempo na TV Olá, senhor, Maria. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Realmente, três meses vem sendo feita esse protesto, toda essa confusão em torno da construção do terminal de integração dos ônibus ali na Praça das Ações Comunitárias no Parque Piauí. No último dia 18 de dezembro, a Justiça concedeu um aliminar, revogando o aliminar anterior, que dizia que não se poderia cortar nenhuma árvore lá para a construção desse terminal. Um aliminar em favor dos manifestantes. Então, essa decisão do dia 18 revogou essa aliminar e, a partir de agora, a Prefeitura pode dar continuidade à construção desse terminal. Só que os manifestantes, inclusive as pessoas que estavam lá já durante esses três meses acampadas na praça, não aceitam essa decisão, informam que não receberam nenhum ofício oficial comunicando essa decisão. E hoje, quando a Prefeitura começou a reinstalar os tapumes, né, levou as madeiras para fazer os tapumes, eles foram lá pegar esses tapumes, essa madeira e fizeram uma grande fogueira lá, o que a gente vai acompanhar na reportagem que a gente fez hoje pela manhã. A decisão que revoga aliminar que impedia o corte das árvores foi expedida pelo juiz Jorge Clevieira no dia 18 de dezembro. No documento, o juiz diz ser possível o corte parcial das árvores, já que existe licença ambiental e a necessidade de implementação de política ambiental. Mas apesar de já fazer quase um mês da decisão, os manifestantes afirmam que não receberam nenhum comunicado. Dona Domingos, que é a autora da ação popular, e os nossos advogados não foram notificados judicialmente ainda. Ainda assim, a Prefeitura marcou para hoje o reinício das obras de construção do terminal de integração dos ônibus na Praça das Ações Comunitárias, no Parque Piauí, que fica na Zona Sul de Teresina. Por volta de oito horas da manhã, os trabalhadores da Prefeitura começaram a recolocar os tapumes para o reinício das obras. Mas os manifestantes não permitiram que o trabalho fosse adiante e fizeram uma grande fogueira com toda a madeira trazida para cá. No meio da confusão, tinha até gente levando estacas para casa em uma carroça, diante dos olhares dos fiscais da Prefeitura, que não podiam fazer nada. E a fogueira feita pelos manifestantes foi tão alta que até queimou uma das árvores, que eles mesmos conseguiram apagar. Já para apagar o fogo das madeiras, o Corpo de Bombeiros foi chamado. O impasse na praça começou há três meses e um dos argumentos para a manutenção das árvores é o impacto ambiental. A gente apresentou propostas e foi discutida até uma nova proposta, além da compensação da arborização, que vai ser nas áreas verdes que tem dentro do Parque Piauí, com a implantação de mais de 800 árvores na avenida em Ruaio de Carvalho, que daria em torno de duas mil mudas, além da distribuição para a população, a gente estaria construindo uma praça na frente, uma nova área verde, na frente do terminal do Parque Piauí, que seria do outro lado da avenida em Ruaio de Carvalho. É impossível você tirar essa floresta urbana verde e tentar inseri-la em outro espaço, ou seja, a perda da biodiversidade é imensurável, a perda da macro, da meso e macro fauna, ela também é imensurável, ou seja, não existe compensação ambiental. Vai ficar muito barulho, muita fumaça, aqui vai se tornar um caos, entendeu? Vai aumentar o índice de roubo, que aqui já tem muito roubo, com o terminal aqui que vai se concentrar muita gente aqui nesse terminal, então o índice de roubo vai aumentar muito. Os moradores da região continuam com opiniões divididas sobre a construção do terminal. Sou a favor da construção do terminal, porque é um benefício para o Parque Piauí, para a Zona Sul. Aqui é um ferro de engomata a praça aqui, aqui não dá um terminal de ônibus. Por favor do terminal. Por quê? Porque essa praça aqui não tem nenhuma utilidade, você está vendo o banco aqui, esses paus aqui caem com o vento. O terminal pode ser feito em outro lugar. Não precisa tirar a praça para construir o terminal. Não precisa tirar a praça para construir o terminal. Apesar da postura resistente dos manifestantes, a prefeitura afirma que precisa concluir a obra ainda no primeiro trimestre desse ano. A gente vai chegar lá e vai começar a reiniciar a obra, a gente vai fechar e vai começar a retirar as árvores para fazer o início da construção. E a gente tem a previsão de tentar construir os dois, que esses dois fiquem finalizados na Zona Sul, o mais próximo possível, de tempo entre um e outro, para que ele tenha maior eficiência na Zona Sul. Nós não trabalhamos com a possibilidade de não conseguirmos, nós estamos na resistência. Nosso jurídico está fazendo a parte deles, e nós, como militantes, estamos aqui, defendendo a praça. Como militantes, estamos aqui, defendendo a praça. E essas pessoas continuam lá, na Praça das Ações Comunitárias, a Mandeuás, bem como também os membros da S-Trans, a diretoria da S-Trans, tentando dar prosseguimento a essa obra. Como é que isso vai ser gerido agora? Quem vai explicar para a gente é o superintendente da S-Trans, o Carlos Daniel está aqui ao meu lado, superintendente. Há esse impasse realmente, houve todo esse imbrogue, ainda está tendo alguma confusão lá na praça. Como a S-Trans pretende realmente continuar a construção desse terminal? Boa tarde. A S-Trans foi autorizada e foi comunicada oficialmente pela Justiça que o terminal estava liberado para reiniciar as obras. E lá determinamos a empresa contratada que reiniciasse os serviços hoje. E hoje nos deparamos com essa ação de algumas pessoas que se posicionam na praça contra a construção do terminal. ações que nos estarecem, né, por pessoas que defendem o meio ambiente, devem defender também o bom senso, a educação, o respeito à moralidade, o respeito à coisa pública, pois não se pode desobedecer a ordem judicial. A S-Trans, quando foi acionada pela Justiça, obedeceu prontamente. E estaremos sempre obedecendo à Justiça. E a partir de agora vamos levar o caso à Procuradoria do Município para que junto à Justiça procure uma maneira de tornar possível a construção da obra. Visto que nós não podemos botar os operários para trabalhar com pessoas tão agressivas, sem lei, sem controle nenhum de ordenamento jurídico e nem da força militar. A gente agradece então a participação do superintendente S-Trans, Carlos Daniel, dizendo que vai acionar os meios legais, Amadeu, para conseguir dar realmente o prosseguimento a essa obra. Chico Lima. Pois é, Amadeu, estou vendo. Eu queria perguntar ao superintendente o seguinte. A gente está vendo que há um atraso. Vai, volta a Justiça, ocupa a praça, está atrasando. A minha pergunta é, sem esse terminal aí do parque, dá para fazer a integração ou a integração vai esperar a conclusão, o desfecho desse caso? A integração, Amadeu, pode ser feita em outros bairros, em outras regiões. Por exemplo, a região sudeste já vai ser contemplada com a integração logo agora no começo do mês de março. Por todo o mês de março, deve começar a integração, propriamente dita, na região sudeste. Agora, a região sul vai ser prejudicada. Nós vamos ter 100 mil pessoas prejudicadas pelo sonho de umas 20 pessoas que são contra a construção do terminal. Veja bem, nós vamos prejudicar 100 mil pessoas em função de 100 árvores que existem na praça, lá onde vai ser localizado o terminal. Essas 100 árvores poderão haver compensações ambientais, como a Prefeitura propôs ao Ministério Público a compensação. A Prefeitura está criando uma área de preservação em frente à praça, com mais de 3 mil metros quadrados, para substituir o que vai ser derrubado. A Prefeitura vai plantar 800 árvores novas na Avenida Henrique, em Rua de Carvalho. A Prefeitura vai distribuir mil mudas, entre frutíferas e não frutíferas, para a população do parque plantar. E ainda 220 mudas para botar em várias outras áreas verde lá do Parque Piauí. Então, a Prefeitura está preocupada com a ambientação, a Prefeitura está preocupada com o meio ambiente, e também está preocupada com a melhoria do transporte público. Porque, infelizmente, uma minoria radical, uma total minoria radical, visto que você viu os filmes, não se agregam duas pessoas por metro quadrado. Uma pessoa por metro quadrado, nada não dá. Muito pouca gente resolvendo o destino da grande maioria da região sul do município de Teresina. Tá certo. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação do superintendente. Voltamos com você no estúdio, Amadeu. Obrigado, Ciculim. Olha, o assunto aí é polêmico, o pessoal está na rua. Agora, tem uma coisa que eu não concordo, é você pôr fogo. Ninguém botar fogo em nada dá certo. Imagine pôr fogo em madeira, que foi o caso lá, colocaram fogo nos tapumes. Para que isso? E pior, até o fogo chegou a uma das árvores. Cadê a imagem? O fogo chegou até a uma das árvores. Podia ter ficado sem controle. Podia ter ficado sem controle. É, estou aguardando o fogo. Ah, tá aí, ó. Você vê que o fogo... Volta um pouquinho. Volta, os bombeiros chegaram e apagaram. Mas volta um pouquinho, que quando eles puseram fogo lá num tapume, na madeira, quase que uma árvore pega fogo. Olha lá, olha aí, ó. Você vê que chegou a... Olha aí, ó. Tá vendo? Não concordo, o negócio de botar fogo, minha gente, vamos esquecer isso.